Oi pessoal, bom dia, todo mundo bem? Todo mundo na Pai de Cristo? Pessoal, hoje vocês que vão me acompanhar nesse vídeo, até o final, vocês vão ter uma grande novidade, vai ter uma grande novidade aí pra vocês, viu? Eu vou estar mostrando um equipamento pra vocês, pra quem é pequeno produtor assim como eu, gente, é mão na roda, o trem é perfeito. E vai ser uma dica daquelas, viu? Boa mesmo. E eu vou estar mostrando aqui pra vocês também, gente, que o pessoal pediu pra me mostrar, né? O gado comendo o silo do abacaxi, pra ver mesmo se o pessoal, se o gado gostava ou não. Então o pessoal pediu pra ver, né? Eles comendo. E eu vou mostrar aqui pra vocês verem, tá? Olha só, pessoal, dá só uma olhadinha. Olha como eles estão comendo. Eles comem mesmo com vontade, né? Não sobra não, gente. Você pode encher o coxo. Esse coxo tava cheinho, os dois coxos. Esse aqui e o de lá, ó, tá vendo? Eles comem tudo, não sobra nada. Eles gostam demais, gente. O silo é... Eu nunca nem vi animal comer silo desse jeito aqui. Então eles brigam, viu? Tá vendo? Olha essa aqui, gente, como é que tá o ovo dela pra parir, tá vendo? Acho que ela é nessa cheia agora, na força da cheia, né? Que o pessoal fala. Eu acho que ela vai parir. Deixa eu mostrar pra vocês direitinho aqui como é que tá. Gente, essa é uma cenepol. E com ovo aí desse tamanho, gente. Tá vendo? Acho que ela vai dar um leitinho. Até pra gente tirar pra beber. Aqui, ó. Como vocês estão vendo. A gente é uma lagarta dentro do bebedouro. Vocês não acreditam? O bebedouro tá... Eu vou tirar esse bebedouro daqui, gente. Porque o bebedouro perto do coxo, ele não funciona. Eu já percebi que não funciona. O gado come. E aí já vem aqui. E aí já põe a boca. Já bebe água. A ração já cai dentro do coxo. Não funciona. Então eu lavo esse coxo aqui três vezes por semana, gente. Esse bebedouro, perdão. Eu lavo ele três vezes por semana. Pra vocês terem uma ideia. Então eu vou eliminar ele. Vou comprar um bebedouro. E botar ali mais pro canto, ali separado. Porque aqui não funciona. Eu já vi que não funciona. Então eu vou mudar, tá? Tem muita gente também perguntando pelo brinquedo. Ali tá o brinquedo. Tá vendo? O brinquedo, gente, ele come também o silo. Sabe? Eu coloco um balde de silo misturado com um balde de... Mais ou menos um quilo de ração. E coloco pra ele. Tá vendo? Ele tá comendo aqui animado. Mas vocês estão vendo que o pasto já tá verdinho, ó. Tá vendo? Tá brotando bem mesmo. Graças a Deus. Já tem pasto já, pessoal. Olha só. A paisagem já mudou, gente. Completamente. Ainda tem umas parinhas secas ainda. Mas vocês podem ver aí que já mudou bastante. Tá vendo? Aquela parte lá de cima, ela ainda não tá bem brotadinha. Porque o gado tá lá, gente. Eu tenho que deixar o gado lá. Enquanto brota a outra parte de baixo aqui. Então é isso que eu tenho que fazer. E aí depois eu vou fazendo rodízio nos piquetes que já tá brotadinho, verdinho. Eu vou deixar crescer mais. Porque agora, como vocês podem ver aí, ó. Ainda tá pequeno. Ele tá brotadinho, mas tá pequeno. Ali tá o Baruque. O pessoal tá me perguntando também pelo Baruque. Eu vou mostrar ele aqui bem de pertinho. O Baruque também já come o silo, gente. Vocês têm uma ideia. Ele come o silo. Eu coloco um pouquinho de ração pra ele também. Olha só ele. Olha o tanto que ele tá bonitinho, gente. Dá um oi, Baruque. Dá? Dá. Fala. Oi, pessoal. Olha aqui, rapaz. Ei. Olha pra mim. Ele tá aqui encutido com brinquedo, gente. Pra vocês verem. Ele fica... O brinquedo fica lambendo ele. Cheirando, né? Vem cá, Baruque. Vem. Vem cá, neguinho. Vem cá. Ele é meio... Tá vendo? Era pra mim tá amansando ele já, gente. Mas eu tô com a perna... Gente, com a perna machucada assim. E esse bichinho tem uma força, gente. Que vocês nem imaginam. O tanto que ele é... Tem força. Vem cá, Baruque. Vem. Vem cá, Baruque. Vem cá. Olha aí. Ele é quase da cor do Todd, gente. Tá vendo? Olha só. Ele é muito lindinho. Vai ter um companheiro esses dois dias. Aquela outra ali tá pra parir. Tem mais duas dela ali. Não vai demorar pra parir. Tá vendo? Meu curral eu tava aqui arrumando, gente. Mas quebrei a perna. Tá vendo? Vou ter que arrumar uma pessoa pra arrumar o tronco aqui agora. Porque vai começar... A vacina é agora em novembro, né? Então, como a vacina é agora em novembro, vou ter que arrumar esse tronco. Porque falta arrumar, na realidade, só o tronco aqui. E... Vou ter que arrumar mesmo. Não tem pra onde fugir. Porque vai ter que vacinar. E vacinar desse jeito aí é muito ruim. Ruim, ruim mesmo. Gente, eu tô olhando aqui lá. Tem uma... Não sei se dá pra vocês verem. Tá muito longe. Mas eu vou tentar aproximar mais lá pra vocês verem o tanto que é bonito. Vou mostrar. Tem uma árvore ali. Pra vocês verem o tanto que é bonito. Olha só, pessoal. A árvore que eu ia mostrar pra vocês é essa aqui. Que eu ia não. Eu vou mostrar pra vocês. Ela é essa aqui. Gente, ela tem uma... Ela é tipo uma... Uma fava. E ela tem um... Uma sementinha dentro. E os periquitos comem bastante, sabe? Essas sementinhas que tem dentro dela. Só pra vocês dar uma... Eu vou mostrar uma aqui mais de pé. E ela é linda, gente. Ela vai ficando... Ela fica vermelha, vermelha. Tem umas bem vermelhinhas. Tem outras mais claras. Tá vendo essa aqui, ó? Ela tá abrindo. Tá vendo? Eu não vou mexer, não. Vou deixar quietinho. Tá? Vou só mostrar pra vocês. Olha aqui, quando ela abre totalmente, ela fica parecendo um leque, gente. Olha só. Essa aqui já caiu no chão. Tá vendo o tanto que ela é vermelhinha? Eu não sei como é que é o nome dessa árvore, gente. Mas é muito linda. Olha só o tanto que isso aqui é bonito. Show de bola. Aqui tem umas outras frutinhas, né? Tá vendo? Bastante. Aqui eu tô no meio do pasto, gente. Tô na beira da tranqueira. Do outro lado aqui, já. Ali tem uma espécie de trepadeira também, gente. Essa época ela enrama nas árvores. Mas ela é uma trepadeira. Olha lá. Vocês estão vendo aquela amarelinha lá embaixo? Aqui tem outra. Tá vendo? É muito linda. Tem umas que ficam bem altas. Nessas árvores altas fecha tudo. Fica a coisa mais linda, gente. Se vocês verem. Muito bonito mesmo. Amarelinho. Amarelo bem vivo. Show. Bonito mesmo. Eu vou mostrar também pra vocês, gente. Que eu tenho um pé de limão aqui no meio do pasto. Aqui é onde a gente pega bastante limão. A gente toma água com limão, né? Cedo. Que é bom pra saúde, né? Gente, ele tá super carregado, viu? O pé de limão. Nossa, mas tem. Eu acho que a Fran nem veio aqui ainda esse ano. Que ela gosta. Todo ano ela vem aqui pegar limão. Olha só, gente. Como ele tá carregado. Isso aqui é limão. Nossa, mas tem. Olha. Olha só, gente. Que benção. No meio do pasto. Vocês estão vendo? No meio do pasto. E essa árvore aqui grossa que vocês estão vendo aqui, que eu tô mostrando pra vocês. Isso aqui é um hiperroxo. Uma árvore e tanto. Essa aqui eu não corto ela de jeito nenhum. E tem gente que gosta demais, né? Dessa madeira aí, hiperroxo. Que é pra fazer seca. E aí derruba. Tem fazendas aí que não tem mais árvore nenhuma. Eu ainda tenho esse hiperroxo aqui na minha chácara. Que é pequenininha. Mas eu ainda tenho esse hiperroxo. Eu tenho umas 15 arueiras. E é madeira boa, né? Madeira de lei, né? Que o povo fala. Eu tenho uns 7 pés de cedro. Eu tenho bastante madeira de lei aqui. Boa mesmo. Assim, né? Pelo tamanho da minha chácara eu tenho bastante. Ali, gente, ó. Vocês estão vendo? É um pé de cajá. Esse pé de cajá ele carrega. Se vocês verem o tamanho das cajáras. É uma coisa mesmo extraordinária. E agora eu vou lá mostrar pra vocês aquilo que eu prometi pra vocês lá no início do vídeo. Que é uma maquininha que é mão na roda. Pra quem é pequeno produtor, que gosta que pra adubar alguma coisa, calcarear, né? Porque hoje já existe também o calcário granulado, né? E você pode jogar ele na maquininha. Eu vou lá mostrar ela pra vocês em detalhe, tá? Pessoal, essa é a novidade que eu falei que eu ia mostrar pra vocês no final do vídeo. Isso aqui, gente, é uma adubadeira. Ela aduba. Você pode jogar semente com ela também. Semente capim. O calcário que eu falei pra vocês que já vem granulado também. Vocês podem jogar também com ela, né? Pra quem é pequeno produtor, assim, igual eu que tem uma terra pequena que não precisa não tem necessidade de ter um trator isso aqui é mão na roda, gente. Você põe ela aqui no pescoço aí ela tem uma cinta aqui você coloca aqui aí aqui você põe ficou folgado lá ainda deixa eu regular ela aqui direitinho mais um tanto aí aí você encaixa aqui aqui tem um furinho que você encaixa certinho o trem ainda ficou ainda curto pelas costas travou aí aqui, tá vendo? tem tipo um saco é um saco, gente você coloca o adubo aqui dentro o adubo, a semente do capim o calcário tu falou onde comprou isso e aí você gira ela aqui, gente você colocou a semente você gira ela aqui, ó tá aí o tamanho dela você girou essa maquininha, gente ela joga essa aqui especificamente ela joga 4 metros pra cada lado 4 pra direita e 4 pra esquerda então é uma distância boa e a capacidade dela aqui de de adubo ou calcário essa aqui é de 15 quilos viu, gente você pode colocar tem gente que acha mas existe no mercado com menos capacidade, né com 7 quilos com 5 quilos eu porque eu gosto a maior que tinha era essa que eu encontrei eu comprei na internet tá a maior que eu encontrei foi essa aqui eu comprei no mercado que o povo vai perguntar isso, eu comprei no mercado livre você pode colocar lá adubadeira e aí você vai adubadeira manual aí você vai encontrar lá aí ela tem esse recipiente aqui do lado, gente tá vendo? é você dispara-fuso aqui e aqui dentro você tem que pôr graxa ou um óleo bem grosso que é pra ajudar ela trabalhar sempre lubrificadinha, tá? sempre que você usar ela eu acho que é bom você dar uma uma lubrificada mas é muito interessante tomar aqui tá vendo? tá, não vai pôr agora? então isso aqui é bom na roda eu não vou colocar agora o adubo, gente porque 15kg aqui pra mim ainda é pesado na perna então mas tá depois a hora que eu for adubar eu vou fazer um vídeo mostrando pra vocês direitinho como é que é por enquanto eu queria só apresentar ela pra vocês e mostrar o quanto ela é eficiente essa maquininha tão simples, né? e eficiente então essa minha promessa tá cumprida, né? que eu falei que tinha uma novidade pra vocês não mostrei esse é o vídeo de hoje, tá? se você gostou aí, dê o seu joinha curta, compartilhe nas suas redes sociais e fiquem todos na paz de Cristo amém? e aí